Uau! Caramba, cara! Dois quilos e meio! Isso porque eu tô de bermuda camiseta. Só de regular a alimentação. Você tá com uma bermuda bem mais pesada, viu? Bem mais pesada. Mas mesmo assim, vamos considerar que foi dois quilos e meio. Cara, dois quilos e meio é muita coisa pra uma semana. Caramba, que legal, cara. Que legal. Maurício, pega a fita métrica lá rápido. É o seguinte, velho. Não, mete primeiro que depois eu falo. Mete primeiro agora. Caramba, velho. Sem exato. Eu tava com? 103. Perdeu 3 centímetros. 3 centímetros é muita coisa. Em uma semana. Uma semana. Pro Diguinho, filha da puta. Em uma semana. Aqui, quantos quilos eu perdi sem fazer bariátrica? Dois quilos e meio. E perdi... 3 centímetros de linha de cintura. Usou agora. Vai lá, põe minha foto lá do Chuckie Rock do Nintendo lá. Põe lá, põe eu lá comparado com o Chuckie Rock. Seu merda. Tchau.